Sua casa com mais design, móveis projetados com preços imbatíveis, você encontra na Olivieri Móveis. Olha, nós estamos aqui no brasão da avenida, na Getúlio Vargas, onde está acontecendo um showroom para os clientes poderem conhecer um pouquinho mais sobre os móveis sob medida, planejados e também os móveis decorativos da Olivieri. A ideia é divulgar a marca que é a Olivieri, tem produtos bacana dentro dos móveis decorativos, o móveis projetado, que é o sob medida, a gente atende as duas linhas. Então, o nosso cliente não fica preso a nada, a gente oferece tudo. Jonas, vamos dar uma passeadinha aqui para a gente conhecer um pouquinho. Essa mesa aqui, que mesa é? Essa aqui é uma mesa sarinem, tampo redondo, ela é toda laqueada e ela tem um tampo de vidro em cima. Então, o design dela é excepcional. Esse daqui é o móvel sob medida que a gente fez aqui para mostrar o que a gente realmente faz, que é os dois segmentos e mostrar também a qualidade para o nosso cliente que está passando aqui, está nos vendo e eu convido a todo mundo que venha conhecer a nossa fábrica, venha ver um pouco do que a Olivieri vem apresentar. Esse aqui é o nosso aparador Bombay, ele está com preço bacana, design excepcional, bom, dá para ver. Corediça telescópica, dá melhor. Então, a gente vem oferecer o melhor produto, a gente não quer ser conhecido como o mais barato, mas sim o melhor. E também já vem, consequentemente, o mais barato, que a nossa empresa não quer ser conhecida pelo nome, mas sim pela qualidade. Esse móvel aqui, eu vi que ele tem uma diferença, né? Ele tem uma textura, entende? Que é diferenciado de todos os outros móveis, né? Exatamente, Matheus. Ele é um móvel que vem apresentar esse bico de diamante, que é o que vem dar o design nele. Ele tem um puxador, que é facilita no pegar. E tem a pintura laca, que é essa laca brilhante, que vem dar esse brilho. Esse daqui é um aparador, ele é com frente em espelho, portas de clique, tem prateleira dentro, opcional também. E ele, como é um móvel diferenciado, que é a Olivieri que faz, ele também tem acabamento atrás. Não é porque é atrás que vai na parede que não precisa, ele também é laqueado atrás, ele é feito polimento atrás. Todo acabamento que você vê na frente também existe atrás. É a sua casa com muito mais design, móveis projetados com preços imbatíveis. A beleza do design está nos olhos de quem vê. E hoje nós íamos conhecer o showroom da Olivieri, que é nosso parceiro aqui no Chapecó na TV. E hoje você conhece os móveis. Lá nós conhecemos a fábrica, não tinha tantos móveis para você conhecer. Hoje, tanto o povo de Chapecó e tanto você de todo o estado de Santa Catarina está realmente vendo a qualidade e os móveis prontos aqui no Brasão. É o Chapecó na TV que é feito para você.